Música O programa Papo de Barbearia da Semana está entrando no ar, no programa de hoje. Secretário de Cultura de São Leopoldo, Marcel Frizon. Marcos Bender, da Bender Shop. Edson Piccoli, da distribuidora de carnes Piccoli. Tenente da Brigada Militar e Filósofo, Jefferson Ferrari. A psicóloga Ana Ribeiro. Emerson Barbeirinho. Nas picapes, Jean Moreira, da Linguiçaria do Capincho. E Patrick Odi. Na trilha sonora. Eu disse na trilha sonora. Sax Banda Show. Música O programa Papo de Barbearia tem o patrocínio de Sul Brasil Extintores. E todos esses patrocinadores. Oficina Informática. A melhor loja e assistência técnica de informática da região. Compre seu notebook em 12 vezes sem juros. Chame pelo WhatsApp 98611-1186. Grafica Tamaki, no centro de Sapucaia Classic Center, 191 Sala 107. Produzimos banners, lonas, adesivos para lojas e fachadas para empresas. Psicóloga Ana Ribeiro. Especialista em terapia cognitiva comportamental da infância e adolescência. Na rua Capitão Cambuim, número 32, Sala 702, Prédio da Assis. Super Shop, brindando os melhores momentos da vida. 3, 4, 5, 1, 70, 0, 0. Supermercado Lajadense Redeforte. Vendas por teleentrega 9840-17336. Sabores do mercado 997-6709-90. Vocês podem nos acompanhar pelos canais próprios da TriTV. Ou todos os sábados, 14h30, na Vale TV, canal 6, Net Claro, São Leopoldo. Canal 14, Novo Hamburgo e região. Emerson Barbeirinho, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em outubro, mês das Oktoberfest. Oktoberfest. E também mês das crianças. E o programa recheado de atrações, como sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Barbearia. E muito bacana a banda aí. Sax Banda Show. Sax Banda Show. Primeira banda com sopro, né? Programa Papo de Barbearia. Primeiro, primeiro. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Marcel Frizon, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo novamente ao Programa Papo de Barbearia. Obrigado, querido. E agora nessa condição, né? O secretário de Cultura acabou de voltar da Alemanha. e São Leopoldo já está em festa, já está em contagem regressiva para os 200 anos da imigração. Marcel, como é que tem sido esse período para ti aí, Marcel? Falando um pouquinho sobre essa viagem e tudo que está sendo programado para o ano que vem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí num momento importantíssimo da nossa história, né? De São Leopoldo e de toda a região, que Sapucaia faz parte disso também, né? Que é o bicentenário da imigração alemã, que também converge, né? Para ser o bicentenário de todos, né? Porque todos nós... Sapucaia era Solopoldo, né? Sim, Sapucaia era Solopoldo. Eu nasci aqui em Sapucaia em 63, um ano depois da emancipação, muito pouco, no Solopoldense de nascença, de nascimento. E é isso mesmo. Nós somos todos uma única comunidade que acabou se desdobrando em outros municípios, que é normal, que é natural, que é importante para o desenvolvimento de cada um. E nós estamos nesse bicentenário, inclusive, chamando todos os municípios que fazem parte da antiga colônia alemã de São Leopoldo para fazerem parte desses festejos, dessa nossa comemoração e da nossa discussão, né? Que é importante, João, porque nós não precisamos apenas relembrar o nosso passado, porque o nosso passado nos orgulha. Nós temos inúmeras passagens importantes dessa construção histórica, mas nós temos que pensar no futuro. E é isso que nós estamos nos objetivando lá na Prefeitura de Solopoldo. Marcos Bender hoje presencialmente no programa, mas está sempre, né? Desde o início, patrocinador oficial do programa Papo de Barberia, Bender Shop, Fala para nós, porque antes a Oktoberfest era somente em Berlim, na Alemanha, Santa Cruz do Sul, Blumenau, agora Esteio, né? Esteio a gente teve, é, igrejinha, Esteio teve uma grande Oktoberfest, né? A gente esteve lá, trabalhando junto, acompanhando, e agora Sapo Caio do Sul, pela primeira vez na história desse país, receberá uma Oktober. É isso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, a gente está aí com esse projeto no Garden, né? Que é o Bender Beer Garden fazer o primeiro Oktober ali, né? Em Sapo Caio. Já tem data, já tem atrações? Dia 28, né? Agora de outubro, né? Com banda, bandinha típica alemã, força total. Que é a antiga bandinha do vovô, né? Isso aí, a antiga bandinha do vovô. De São Leopoldo, lá, natural de São Leopoldo, lá dos nossos vizinhos. Muito tocou no Oktober, na São Leopoldo Fest. São Leopoldo Fest, isso aí, é o mesmo time, né? E musical JTM, né? E depois o DJ, Cabeção DJ, né? Que é bem conhecido na região aí também. Muito bem, parabéns mais uma vez pela coragem, né? Mais um grande evento para a cidade de Sapo Caio do Sul. E o valor, já tem valor do ingresso? Como é que as pessoas podem adquirir? Vai ser antecipado pela minha entrada, né? Minhaentrada.com, a 15 reais, né? E no dia, 20 reais. Ana Ribeiro, psicólogo, sempre é bom estar com uma psicóloga, né? Impressão, hein? E de um filósofo, né? E de um filósofo, né? Tem relação, né? Tem relação, tem relação. E mesa das crianças, né? É importante a gente manter a criança viva. Por exemplo, o Emerson Barbeirinho está sempre alegre, sempre brincando. É verdade, a gente sempre encontra ele super alegre, né? E é recomendável que todo mundo não deixe morrer essa criança que tem dentro da gente? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, principalmente quando a gente está no meio de pessoas assim tão alegres como ele, né? É difícil, na verdade, a gente estar nesse meio, assim. Porque às vezes, muitas das vezes, a gente acaba... O dia a dia, o estresse do dia a dia acaba tomando conta e a gente acaba vivendo muito no piloto automático, né? Então, quando a gente está no meio de pessoas assim, é ótimo. É muito bom. E o que a filosofia explica em relação a essa criança que a gente tem que manter dentro da gente sempre alegre, sempre viva? É, isso está no âmago do ser humano, né? Nutrir aquela criança dentro de si, a felicidade, a alegria, as relações de amizade, né? Tem um pouco de infância, né? E as relações, especialmente nós aqui, né? O Emerson. Somos todos da mesma geração do Rubem Darío? Até o Bender aqui, todo mundo da mesma geração do Rubem Darío. Eu queria falar com a Ana, que é psicólogo, né? Sabe que a filosofia, ela vem estudando a mente humana desde sempre, né? E a psicologia, ela vem na Idade Moderna como uma ciência específica disso que a filosofia já vinha tratando, especialmente com o estoicismo, né? A dicotomia do controle, o que a gente pode controlar, o que a gente pode se preocupar. Agora, essa modernidade, como tem gente louca, né? Maluca, que precisa de tratamento. Eu nunca vi, incrível. A sociedade está maluca. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o assunto. Vamos ouvir mais uma, Emerson, da Sax Banda Show. Música Tchau, tchau Tchau Edson Piccoli Cara, vamos pedir uma salva de palmas para o assador Também para o Piccoli Que cara, forneceu uma carne Especial para nós Assim como o mercado Lajadense, sabores do mercado Piccoli, também gosto de festa Eu te vi lá no Oktober Também gosta de bandinha Gosta de aproveitar Tu tem uma relação com Com a origem alemã Meu pai, minha mãe Origem alemão, italiano misturado Os dois juntos Primeiramente queria agradecer o convite Papo de barbearia, está entre amigos Já, algumas vezes Várias vezes Para falar a verdade É um prazer estar entre os amigos Isso aqui é uma alegria A gente comemorar o Oktober Com o chopp da Bender Uma boa de uma carne Uma linguiça boa E o Saxo, companhia Banda show aí com nós Piccoli, e essa tua origem alemã Ter um negócio familiar Como é o caso da casa de carnes A distribuidora de carnes Piccoli Tem a ver com as origens alemãs Esse negócio que começou lá com o teu pai Já é consolidado aqui no município de Sapucaí do Sul É, na verdade A verdade a gente iniciou há muitos anos atrás Através do meu pai Iniciou um negócio hoje Que graças a Deus criou uma boa de uma forma Cresceu na linha de carnes E suínos E frango E mudamos para Sapucaí do Sul Já faz sete anos que estamos aí Prosperando Graças a Deus Cada vez melhor Alcindo Santos Bom dia, boa tarde, boa noite Saxo, banda show Quantos anos de banda sax? Bom dia, boa tarde, boa noite Saxo, banda show Foi formado em 93 Então em janeiro O último Completamos 30 anos de banda De estrada De bailes De eventos De festas Então não é só no mês de outubro Que vocês trabalham Trabalham o ano inteiro Mais ou menos nesses 30 anos Temos aí um acumulado De 4.500 bailes tocados Eventos em si E tem algum lugar fixo Que vocês Quem quiser acompanhar Saxo pode Nós temos uma história Em São Leopoldo Que saxo, banda show Todos os domingos Toca na Sociedade Recreativa Ipiranga Famoso Ipiranguinha Famoso Ipiranguinha Ontem inclusive A gente esteve em Ontem não, né? Já que a gente está entrando no ar no sábado Foi no Domingo Foi no domingo passado Domingo passado Então estivemos em Sertão Santana Na festa igreja Lajeado no Calto em Clube Na quarta-feira A gente esteve no Na Sociedade Gandoleiros Em Porto Alegre Sábado em Lajeado Ontem No caso domingo último Em Sertão Santana E a gente sempre passa No Ipiranguinha no domingo Para deixar o cheirinho lá também Porque há 14 anos Todos os domingos Pode O Ipiranga não está lá Mas saxo, banda show Vai estar lá Então para ter uma ideia A dimensão Como se criou Saxo, banda show Uma das bandas Que mais toca em São Leopoldo Cara, e o repertório É de acordo com o tipo de evento Sim Sim, nosso repertório Graças a Deus Ele é um repertório Bem variado Tanto que a gente toca Formaturas Casamentos Jantares sociais Em Praticamente todas as sociedades Do Rio Grande do Sul Saxo, banda show Já teve Presente Como também Nas Oktoberfest Estivemos agora Há pouco Na Outtoberfest De Esteio Um grande evento Que foi realizado Por Esteio também Na Outtober de Esteio E estamos aí Muito bem Pediu para o cinegrafista Fazer um plano de sequência Me acompanhar Que eu vou até o Marcel Frizon Acho que o Marcel Frizon Já foi no Ipiranguinha Ali no domingo Muitas Muitas vezes Já fui Claro É tradicional Na nossa cidade E o pessoal aqui É um pessoal Que é reconhecido Na nossa cidade Pela qualidade Da música Que faz Nós estamos vendo aqui Né João Então Obrigado por estarem Conosco aqui Neto E a gente se E obrigado a ti Por fazer esse encontro Inusitado Que eu nem sabia Que vocês estariam aqui Cara E tu já foi no Ipiranguinha Lá também em São Leopoldo? Eu sei onde é É, sabe onde é É tradicional Mas uma opção mesmo agora É o Bender Beer Garden É isso aí Porque não é só na época Do October É dia das crianças Tem festa para as crianças Dia dos pais Tem festa para os pais Como é que foi pensado Planejado E tem sido esses primeiros meses De funcionamento Do Bender Beer Garden Cara Tem sido uma Uma experiência Muito positiva Para nós Que a gente abriu Bem no Digamos assim No inverno Dia 2 de junho E daí Agora a gente vem Vem prosperando Esperando o verão chegar Porque o Garden É um lugar aberto E está bem positivo Se tu vai ver Em 4 meses A gente já está Com quase 9 mil seguidores Sem ter investido Um real Em mídia Tudo impulsionado Tudo impulsionado Natural Então a gente Está bem legal Muito bem Deixa eu pegar o Emerson Aqui Plano de sequência Aqui por favor Siga aqui Facilitar a edição Depois Emerson Barbeirinho Já esteve lá No Beer Garden Bender Beer Garden Já Já estive O Beer Garden Mas investir no Bender Beer Garden Investir numa Oktoberfest Ou montar um negócio Como é o caso Do Piccoli Tem que acreditar na cidade Tem que acreditar Na região Sim Mas eu acho que O Bender Um cara que eu conheço Há mais tempo É uma característica dele Essa questão de inovar De investir no município De investir Em coisas diferentes Ele sempre nos propôs Algo novo Na cidade E o Piccoli Pelo jeito Está se dando bem Está para o Caia A gente comenta na cadeira Muita gente A gente começa a conversar E dão referências Vou te falar Um lugar bom Para te comprar carne Então acho que já está Já registrou A sua marca Em Sapucaia do Sul Né E E aquilo que tu falou Né cara A gente tem que investir No município Tem que investir A cidade nos proporciona isso Nós que somos daqui Que nascemos daqui A gente tem mais É que Avalizar esses projetos Né Como do Do Marcos Do Bender E E estaremos lá Dia 28 com certeza Para tomar um chope E escutar uma boa música Uma bandinha Voltando ao assunto A sociedade está mais louca Ana Ribeiro Psicóloga Especialista Em terapia cognitiva Comportamental Da infância e da adolescência Começando pelas crianças Sou especialista Em infância e adolescência Na verdade Eu não acredito Assim Né Eu acho que a sociedade Sempre De alguma forma Foi um pouco mais louca Assim Né Se a gente for ver Aqui eu estava olhando Né Os quadros Né Se a gente lembra Daquela época Dos hippies E tudo mais E lembrando também Lá da antiguidade Também A sociedade sempre De alguma forma Buscou Essa loucura Né Então O tempo vai mudando As formas De se enlouquecer Vão mudando Então Na verdade A gente só está Com uma tecnologia Diferente Mas assim A sociedade De uma certa forma Ela sempre Buscou essa loucura Não É perfeito E exatamente isso Eu queria provocar Essa tua fala Porque É isso que talvez Transforme a humanidade Né Essa loucura Esse enfrentamento Da realidade E tem uma frase Né Que Quem Quem via a pessoa Que estava dançando Mas não via a música Imaginava que ela fosse o louco Né Porque estava se movimentando Pulando Não via a música Então é mais ou menos isso Né E o papel da psicologia Hoje Por isso que Na realidade Moderna pra cá Depois da revolução francesa Especialmente Cresce tanta psicologia Pra interpretar esses loucos E dizer que não são tão loucos assim Na verdade São visionários São pessoas que querem Transformar a sociedade E os malucos de hoje São as pessoas De ontem e de hoje São pessoas que estão Mudando o mundo E a loucura e a genialidade Separada por uma linha Muito tena Exatamente Exatamente Perfeito Então essa provocação minha Ele não deixou eu terminar Mas é nesse sentido Que a psicologia Vem na verdade Pra interpretar Essas genialidades Que muitos chamam de loucos E são pessoas que mudam a realidade Tem a psicologia Tem a psicologia A filosofia de boteco E tem a de barbeiro Tu sabe que os barbeiros A gente sempre Ah vocês são meio psicólogos Na verdade a gente não tem Nada de psicólogo Não tem nada de conhecimento Até seria uma Uma ousadia minha Dizer a respeito Falar a respeito disso Mas eu vejo assim Hoje a gente Quando a gente fala Em pessoas loucas Né Eu acho que as fragilidades Das pessoas Hoje são maiores Né Os nossos filhos Os adolescentes As crianças Eles tem uma dificuldade Maior hoje Do que nós tínhamos De enfrentar Uma dificuldade Isso que eu sinto E todos os pais Que eu atendo As reclamações São as mesmas As dúvidas Os temores São os mesmos Né Se nós faltarmos Quem vai levar O nosso filho Na escola Quem vai dar O que comer Quem E essas coisas Nós nos virávamos Quando eram menores Sabe Então a gente proporcionou Nós pais Hoje nós proporcionamos Um ambiente Que não é um ambiente Real de vida Né Porque Os nossos filhos Não vão sozinhos Para a escola Na grande maioria Né Isso no meu universo Eu estou falando No universo Que eu Que eu frequento Né Das pessoas que frequentam O meu salão Né A gente reclama Mas nós criamos Todas as melhores condições Para os nossos filhos Nós protegemos eles Dos fracassos Estou errado? Não Está certíssimo Certíssimo Sim Hoje nós estamos Criando E aí tem uma frase Não quero ser Não sou filósofo Longe Longe Muito longe Muito longe Mas tem uma frase Eu digo Eu vivo a minha A minha fase Da imbecilidade Que é baseada em Facebook e TikTok Né Mas tem um pensamento Que diz assim Homens fortes Criam tempos fáceis Tempos fáceis Criam pessoas fracas Pessoas fracas Criam tempos difíceis Né Tempos difíceis Criam pessoas Fortes Né E eu acho que é mais ou menos isso Nós pessoas Que nós passamos muito trabalho Criamos um ambiente Propício Para os nossos filhos E a gente está protegendo tudo Não está deixando eles Viver as experiências Que eles precisam viver Para se manter No mundo Quem não estava Em tempos difíceis Nos últimos dias Era o Marcel Que estava lá na Alemanha É o Marcel Estava lá na Alemanha E eu estava Nós fomos na Alemanha Na cidade de Tomei um chope lá Sim, tomei muitos chopes lá E nós fomos jantar Não tinha o sabor do chope Não Eu diria bem perto Já é um elogio Né, Bender Diria bem perto A mesma qualidade Que é o Bender Shop Aqui Mas assim Nós estávamos no restaurante Jantando E aí É um restaurante Da Bavária Digamos assim Típico da Bavária Nós estávamos em Augsburg Na região da Bavária E nós E a moça Que foi nos atender Perguntou se nós queríamos Uma caneca A caneca na Alemanha É desse tamanho Assim, né Ou meia caneca Que é mais ou menos O que tem aqui Nós disse Não, vamos Tomar meia caneca Ela olhou para nós Três marmanjos Os três homens Da delegação Não Isso aqui não é um jardim De infância Eu vou servir uns canecões Para vocês E vão tomar chope Porque vocês estão na Bavária Então lá Tem uma cultura também Muito positiva Em relação a isso Que o chope faz parte Do cotidiano Os trabalhadores Por exemplo Têm direito Pelo menos Uma vez ao dia Durante o mesmo horário De trabalho Tomar uma canecona De chope Tem direito? Tem, tem Faz parte da cultura Faz parte da cultura Aliás Os europeus No geral Trabalham essa questão Da bebida alcoólica Como um complemento alimentar Na França Eu estive na França Há anos atrás É a mesma coisa Eu fui na prefeitura Fomos almoçar com o prefeito O prefeito Varaz estava junto O prefeito Varaz estava junto E serviram vinho Como O país É natural isso Nós que temos uma Claro que Obviamente tem toda a questão Que nós temos que tratar Que é a questão do alcoolismo Que é uma coisa Problemática Mas uma bebida alcoólica Tratada de maneira moderada Responsável Não tem problema nenhum Faz parte da alimentação Faz parte da vida da gente E eles tratam isso Com a maior tranquilidade E é muito divertido É muito, muito, muito legal E essa é a parte boa Da viagem Que a gente passou Andamos ali Sabe que um colega nosso O Jari Que fez parte da delegação Ele calculou Pelo celular dele A quilometragem Nós andamos a pé Na Alemanha Foram 34 quilômetros Nós andamos pelas cidades Pela Augsburg Tcherdorf E bom Nessas três cidades Nós andamos 34 quilômetros a pé Indo de um lugar para outro Fazendo as agendas Agendas intensas E também conhecendo as cidades Quando a gente teve a oportunidade De descansar A Alemanha é muito rígida Nesse horário Seis horas da tarde Você não vê mais nada Você é aberto Praticamente nada aberto Só os bares E restaurantes Fecha tudo Então depois desse horário Você Não faz Inclusive Para encontrar uma farmácia Aberta É uma dificuldade Você tem que ir Ter uma de plantão Na cidade inteira E pronto E mercado também não existe Só bares e restaurantes Que fica aberto Depois das seis horas da tarde Tem toda uma disciplina De trabalho Que é outra realidade Outra sociedade Uma outra cultura Mas muito interessante Acho que é um aprendizado Foi um aprendizado muito importante Para nós Exatamente para a gente fazer Inclusive esses vínculos Positivos que existem Entre a nossa história E a história deles E como eles nos influenciaram E como nós também Isso é outra coisa importante Viu João Que nós estávamos lá Exatamente no meio Do período Da reunificação Da segunda reunificação Na Alemanha Que é Quando rompeu O muro de Berlim E é o feriado Então a cidade de Augsburgo Como é histórica Ela estava lá Em fase de comemoração E é muito interessante Ver isso na Alemanha Tu via as meninas As meninas e meninos Loirinhos De olhos azuis Verdes e tal Com crianças negras Crianças descendentes De asiáticos Crianças Descendentes de árabes Que estavam lá Todas elas vestidas As meninas vestidas De alemães Da Bavária Os meninos também Com roupas típicas E com as suas etnias E convergindo E convivendo Pacificamente Um povo que De fato Acolheu As imigrações Assim como nós Acolhemos eles aqui No passado Então acho que Esse é um exemplo Para nós aqui De São Opodo Para ele de São Opodo E de Sapucaia De toda a região Que a gente continue Nesse espírito De braços abertos Para todos Que querem chegar Sejam eles palestinos Sejam eles galenses Estão em guerra agora Mas enfim Aqui estão em paz Sejam eles alemães Sejam eles austríacos Sejam eles holandeses Não importa E eu acho que a Alemanha Também Isso está nesse espírito Eu achei muito interessante isso Em Dierdorf Por exemplo Uma cidadezinha Que nós conhecemos Uma cidade de 10 mil habitantes Fomos recebidos Pelo prefeito E no vídeo Da cidade O mais interessante É uma cidade Que recebeu Um monte de imigrantes Da África E da Turquia E aí tu mostra O vídeo mostra As escolas municipais Tá lá Os meninos e meninas Loirinhos Típicos da Alemanha Da cidade E com os negros E negras Com os árabes E também vários asiáticos Que estavam lá Então Congressando Juntos Recebendo a mesma educação Todos eles falando alemão É muito legal Eu acho que vou implementar isso Na minha proposta Quando eu for candidato Vou trabalhar até 6 horas E poder beber bebida alcoólica No morar de cerveja Porque tu acha A inveja dela Não Eu disse que inveja Porque eu fiquei pensando Imagina tu Trabalhando E ainda Construindo Relações E ainda Principalmente Gente com cultura Muito diferenciada Eu fiquei pensando Gente Mas que inveja Como eu queria estar lá também Nós temos uma oportunidade Na nossa Serra Gaúcha A gente faz esse contraponto Às vezes a gente fala A gente sobe a serra Parece que a gente está Em outro país Eu acho que a cultura alemã Ela é muito forte Na nossa serra Como é italiana Então nós aqui no Brasil Nós temos Todas as oportunidades De conviver Com todas as raças Com todos os credos E com todas as classes sociais Irmanados Mas aqui no Rio Grande do Sul Essa questão Da gente poder Vivenciar Essas experiências Culturais Preservadas Pelos seus Antepassados É muito enraizado Aqui na região do Sul Nós estamos aqui Olhando a banda Eu estava olhando Observando Tem pessoas de origem negra Que estão tocando aqui Música alemã Tem um rapaz ali Que é bem alemãozinho Que está ali Mas tem certeza Se tocar um samba Ele vai tocar também Então é essa coisa Que é maravilhosa Na nossa cultura E que a gente tem que ressaltar Nesses 200 anos João De imigração alemã Da cidade de Sanoporo E da grande colônia alemã Que Sapucaia faz parte E que toda a região Faz parte Nesse processo Então viva os 200 anos Da imigração alemã No Brasil Viva a Oktoberfest Que agradecer aqui O Marcel Frison Muito obrigado Obrigado João De comparecer No nosso programa Mais uma vez Quem quiser Lá te visitar Como é que faz O Pico? É só chegar ali Nós estamos localizados Aqui na rua Mendes Sá Em Sapucaia do Sul Próximo ao centro Ou pode ligar Para o número Também 51999640083 Temos e-mail também Distribuidora Picole Arroba gmail.com Vai ser muito bem recebido Estamos de portas abertas Atacado e varejo Atacado, varejo Festas, eventos Tudo Tudo que o pessoal precisar Em linha de carne Em geral Só chegar ali Vai ser bem recebido Viva os 200 anos Da imigração alemã Viva a Oktoberfest Todo mundo convidado Se Deus quiser Nós vamos estar juntos Lá O Marcelo está convidado Está sim Claro Estaremos lá Com certeza Mas também Nos 200 anos Na São Leopoldo Fest Lá ano que vem Queremos estar juntos E convidar todos Aqui presentes Secretários Amigos E todo o pessoal Para participarem Com nós Dia 28 Dia 28 A partir de que horas? Abre 16 horas E às 17 Começa as atrações Muito bem Força Total Musical JM E muitas outras atrações Tente Errar Muito obrigado Pela participação Eu agradeço o convite Estamos aí sempre juntos Precisando Chama aí Quem quiser procurar Psicóloga Ana Ribeiro Como é que faz Pode nos procurar Então no site Anarribeiro.com.br Ou também no Instagram Que é Ana Ribeiro Muito bem Para encerrar o programa De hoje Antes da gente Ouvir a última música Aqui Muito obrigado Pela participação Quem quiser encontrar A banda Saxo Banda Show Como é que faz? É só falar com o patrão O que é que tem Não tem endereço Isso aí Então Saxo Banda Show Vou deixar Assim bem claro Que hoje Aqui a gente está Numa formação De improviso Porque a banda Na real Ela é completa Composta por Nove integrantes Com duas cantoras O naipe dos metais E hoje Eu fico grato Por ter Meu filho Esse alemãozinho Que já me ajuda Há 15 anos Meu filho Uma coisa Que ele se alentou Antes Sobre A gente Colocar os filhos Dentro do regime Do trabalho Também Desde novo Faz parte Do Saxo Banda Show Tocando bateria E hoje Já também Estamos tentando Fazer um vocalista Dele também Aos poucos Ele está se encaixando Ele é bom No fundo da grota Não sai o fundo da grota Não tem como Improvisar um fundo da grota Só para ele cantar Para nós Tem como fazer Foi criado na campanha Em rancho De barro e capim Por isso é que eu canto assim Para relembrar Meu passado Eu me criei Remendado Dormindo Pelos galpão Perto De um fogo De chão Dos cabelo Enfumaçado Quando o roubo Estrela d'água Aquenta a chaleira Já quase Num clara o dia Meu pingo De arreio Relincha Na estrebaria Enquanto Uma saracura Vai cantando Em puleirada E escuta O grito Do soro E lá no piquete Relincha Pouco Tordia